Olá amigos e amigas do blog Calçadão, a gente está aqui na tarde do dia 11 de maio, a tarde desse sábado na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, onde está havendo um seminário estadual contra a proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo governo Bolsonaro e por Paulo Guedes. Aquela proposta que pretende passar para os bancos, através do regime de capitalização, a Previdência Pública Brasileira. Nesse seminário vai ser tratado os malefícios que essa proposta pode acarretar os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. E vai haver aqui uma contra-proposta de reforma tributária solidária que poderia dar conta de sustentar o regime de repartição, que é o regime público de Previdência que existe hoje, segundo a Constituição de 88. A gente vai acompanhar o seminário e vamos tentar entrevistar os deputados, as deputadas e as lideranças que estão presentes aqui. A liderança tem a vese, se eu for uso o céu, riso em mim... Uma garantia, provavelmente, é uma informação mentirosa. Se vier ao governo, estou afirmando a vocês, olhem com muito cuidado, porque provavelmente é justamente o contrário, é isso que eu vou procurar demonstrar aqui nessa parte de uma maneira bem rápida, é isso sim. É isso aí. Nós vamos ter agora, agora teremos um sistema justo e guardado, quem ganha menos vai pagar menos, não é isso? Ah, quem ganha o salário mínimo agora vai pagar 7,5, paga 8, vai pagar 7,5. Só que ele não fala que agora não são 15 anos de contribuição, agora são 20 anos, pelo menos 20 anos de contribuição, eu vou demonstrar para vocês. E a principal questão, nós estamos trocando o regime de repartição, que é esse do INSS, que é esse que nós contribuímos, que vocês contribuem, que a maioria dos trabalhadores brasileiros contribuem, com uma aventura chamada capitalização. E o governo não diz o que ele não diz. Que no atual sistema, paga você, o trabalhador, paga o empresário, o empregador, e paga também, deveria pagar o governo. Agora quem vai pagar com a capitalização é só o trabalhador. Então vocês imaginem, se está difícil manter o sistema com três participações, imaginem só para o futuro, só o trabalhador. A pobreza. A pobreza entre os mais idosos e a pobreza entre os jovens. Aí o que o governo aponta e diz que a proposta é justa? Porque no Brasil, a pobreza entre os idosos é menor do que os jovens. Os jovens têm os mais pobres jovens, principalmente, e os idosos não. Os idosos são meninos. Então, ou seja, aí o que o governo impute? Não. A nossa proposta vai trazer justiça. O que é trazer justiça na opinião do governo? A proposta do governo, ele vai fazer com que aumente a injustiça dos idosos. Entenderam a lógica perversa? Estamos aqui com Floriano Martins, presidente da Anfip. Floriano, esse evento, esse seminário contra a reforma da Previdência, que está acontecendo aqui em Ribeirão Preto, você falou aqui na sua fala. Para o blog Calçadão, o que mais impacta as mulheres, os trabalhadores rurais e a população mais pobre do Brasil? A PEC 06 atinge indiscriminadamente todos os brasileiros, principalmente os mais humildes. Nós temos que falar que 80% da economia, o ministro Paulo Guedes anuncia de um trilhão de reais, é justamente em cima do trabalhador urbano, o trabalhador rural, de quem recebe o abono do PIS-PASEP entre um e dois salários mínimos. Especialmente a mulher rural, ela é excessivamente onerada nessa reforma. Além dos cinco anos adicionais, agora o trabalhador rural terá que comprovar o recolhimento anual. Isso é de uma impossibilidade total. Nós vamos perder, se essa emenda passar, se ela for aprovada, algo que o Brasil deveria se orgulhar. Nós temos um dos menores índices de pobreza comparado com a OCDE. Então, o governo anuncia que ele vai aumentar a pobreza entre os idosos. Então, nós temos aqui que hoje chamar a atenção. Você mulher, você trabalhadora urbana e rural, você será mais atingida ainda. Se movimente, se mobilize, consulte o nosso site anfip.previdência.org.br. Estamos juntos nessa luta. Parabéns, Ribeirão, pelo evento. Nós estamos agora vendo o desmonte da Previdência. Eu li aqui que as mulheres do MST estão contra a reforma da Previdência. Todas as mulheres têm que estar contra a reforma da Previdência. Todas as mulheres. Sabe por quê? Porque a gente já é penalizada com a jornada trícola, com tantos compromissos que a gente tem. E segundo... ...participando aqui do seminário contra a reforma da Previdência. Márcia, qual o recado que é importante dar para as mulheres, para os trabalhadores, na luta contra a reforma da Previdência que está sendo proposta por esse governo? Primeiro dizer que essa proposta é um desmonte de um sistema que funciona muito bem. Um sistema de seguridade que é elogiado no mundo inteiro. E eles querem desmontar para tirar direitos dos trabalhadores. Sobre a alegação de que a Previdência é deficitária, sobre a alegação de que vão gerar emprego, sobre a alegação de que tem que cortar privilégio. É tudo um grande engodo, uma grande mentira para enganar o nosso povo, como eles fizeram com a reforma trabalhista. Na verdade, esse sistema que eles propõem é um sistema que vai levar o nosso povo para a miséria. Vai fazer com que o povo trabalhador trabalhe a vida inteira, contribua a vida inteira, aumente o tempo de contribuição, aumente o tempo de serviço e depois, quando ele chegar no ponto, se ele chegar, porque muitos não chegarão, de se aposentar, ele vai ter uma redução absurda no seu soldo, no seu pagamento, na sua aposentadoria. Então nós não podemos contribuir, desculpa, nós não podemos aceitar essa barbaridade, essa PEC da morte que eles querem colocar para o povo brasileiro. Nós vamos lutar, nós vamos conscientizar as pessoas, nós estamos fazendo debates, todos os dias nós estamos fazendo debates, nas redes sociais, nos movimentos sociais, aonde nos convidam, nós estamos na rua falando para as pessoas, diga não a essa reforma, ela é nociva, ela vai miserabilizar o nosso povo brasileiro. São regras absurdas e nós queremos que você seja nosso parceiro, que você venha conosco, que você participe desse grande levante que a gente está fazendo, que eles querem acabar com a educação, eles querem acabar com o SUS, eles querem acabar, já acabaram com Minha Casa Minha Vida, já acabaram com muitos programas sociais e o povo brasileiro está voltando para a fome. Nós não podemos aceitar. Você não vê uma iniciativa que seja na perspectiva de melhorar a economia, de gerar empregos, só fica de nhenhenhê no Twitter e não faz nada para o nosso povo brasileiro. Então, gente, vamos à luta de mãos dadas, todos juntos, enfrentar esse momento e vencer, venceremos. Valeu. Dizem que o orçamento não comporta, quer dizer, não dá para cumprir a Constituição, porque o orçamento não dá conta. O povo e a maioria do povo brasileiro que produz tem que caber no orçamento, porque se não couber, aí sim, alguma coisa está errada. Fazer de todas as cores, que esse país tem todas as cores, e o verde e amarelo é nosso também, é Brasil, não é de Bolsonaro, não é destes que estão lá no pontão. E nós vamos pegar, lutar, Paulista. Tem que ter centenas e milhares de brasileiros e brasileiras paulistas lá na Avenida Paulista, porque se a gente fizer aquilo, a gente amedronta e desmente aquela pesquisa que a Marcialia fala aqui, que a maioria dos brasileiros quer. A pátria brasileira e dizer, não a reforma da previdência do senhor Bolsonaro, nós queremos, sim, que esse Brasil produza, nós queremos que o Brasil dê certo, mas pelas vias certas, com reforma tributária, com o direito aos cidadãos e cidadãs a se aposentar. As classes trabalhadoras, durante 100 anos, luta sindical, gregas, imobilizações, luta contra as ditaduras, democratização, governos progressistas, nos deram, a partir da Constituição de 88, um sistema de previdência, que é um sistema de proteção social. A sociedade daqui para 2060, que é 40 anos, quais providências nós deveríamos tomar? Ali, pelos dados que ele mostra, nós deveríamos criar um programa de renda básica de cidadania para as famílias que tivessem filhos até 18 anos. E querem colocar os jovens num novo sistema, que é o sistema de capitalização, em que ele deposita, e depois de 40 anos, só ele bancando a aposentadoria dele, ele vai ver se tem dinheiro no banco. Por que é ver se tem dinheiro no banco? Porque aonde a capitalização foi criada, foram, quebraram 20 fundos. Portanto, ele pode encontrar o dinheiro dele, ou não, daqui a 40 anos. Portanto, ele pode encontrar o dinheiro dele, ou não, daqui a 40 anos, só ele bancando a aposentadoria dele, ou não, daqui a 40 anos, só ele bancando a aposentadoria dele, ou não, daqui a 40 anos. Portanto, ele pode encontrar o dinheiro dele, ou não, daqui a 40 anos, só ele bancando a aposentadoria dele, ou não, daqui a 40 anos, só ele bancando a aposentadoria dele, ou não, daqui a 40 anos.